Tô pronto, já era ali, já era É cair Já era, perdeu a moto É doido, né? Não tem como ajudar, não Aí, não Meteu a moto, hein Meteu a moto, caba, olha Poxa, vai passar no canteiro, ali, ó Agora tem cara, tem juiz, velho Vem, calma, velho a lagoa, desce e mete a moto Entrando aqui, já tá com o Pox 3R Falando com o Ailton Esse cara louco, ele é o canteiro A sorteira, ele caiu bem ali, ó Quase que leva Vai lá, Ailton, vai lá, Ailton, vai, vai Tô segurar Vai ajudar o homem, ó Pois é, né? Feitar a gente, todo mundo parado E remetem a moto numa lagoa dessa, né? Vai liberar, filho, papai Quase E aí, ainda tá arriscado o avião aí Os carros vão ajudar lá, ó A hora é arriscado também, né? É